Quais são as partes mais importantes de uma apresentação? Olá, bem-vindos a mais um videoblog, hoje falá-lo sobre quais são as partes mais importantes de uma apresentação. Todos vocês, certeza absoluta, já tiveram que fazer uma apresentação. Fosse na escola, na vida profissional, fosse em que sítio fosse, de certeza absoluta que já tiveram essa experiência e existem algumas partes que são fundamentais, fundamentais nós percebermos como é que realmente devemos estruturar cada apresentação, ok? Mas antes de continuar, queria-te convidar a que subscrevesses aqui o nosso canal do YouTube, pode ser aqui em cima ou em baixo, depende se estás a ver no Facebook ou se estás a ver no YouTube. Se estiveres a ver no YouTube tem um botão, se estiveres a ver no Facebook ou em outro sítio qualquer está a estar em cima ou em baixo na descrição, ok? Ou então podes estar a ver no smartphone e então aí tem que ser mesmo na descrição. Mas bom, voltando à questão das apresentações, estávamos a dizer que quando nós fazemos as apresentações, vulgarmente o que é que fazemos, pegamos no PowerPoint, começamos a encher com informação, depois achamos que se calhar o conteúdo é pouco e então o enchemos mais um bocadinho e não temos noção muitas vezes daquilo que realmente é o mais importante nas apresentações. E o que é que é mais importante nas apresentações? Bom, antes de mais há uma palavra que define a apresentação para saber se ela realmente é boa ou não. O que é que é? Chama-se a experiência. Ou seja, no final da apresentação as pessoas devem ter tido uma experiência realmente positiva da tua presença e por isso muitas vezes não é o conteúdo em excesso que vais colocar na apresentação que vai fazer com que a apresentação seja excelente, nem um pouco mais ou menos. Aliás, se nós começarmos aqui a falarmos um bocadinho mais sobre a apresentação, as partes mais importantes da apresentação são sem dúvida alguma a abertura e o fecho, da apresentação é importante porque vai ser logo o primeiro impacto com que mostramos ao público e o fecho da apresentação vai ser aquilo com que realmente vai ficar na memória das pessoas e portanto estes são dois momentos que nós devemos ter muito cuidado quando fazemos as apresentações, por isso, por isso nunca, mas mesmo nunca, nunca acabes a apresentação com o chamado que o andei ou perguntas e respostas, até porque pode surgir aqueles cenários que são intimidatórios de se resolver que é dizer-se que estou disponível para algumas perguntas e respostas e depois ninguém levanta a mão para te pôr alguma pergunta. ou então alguém te põe uma pergunta e é embaraçosa e te ficas ali entalado sem saber muito bem o que é que há de dizer. Portanto, é para evitar este momento, o melhor e se não puderes fugir como é óbvio às perguntas e respostas, coloca as perguntas e respostas pelo menos em penúltimo e depois acaba com uma citação, com uma pequena história, com alguma coisa que deixe na memória, na memória das pessoas, ok, na memória, na memória das pessoas uma experiência realmente positiva da tua apresentação. E só para terminar, não te esqueças que em termos de conteúdo não vale a pena colocar muito conteúdo, aliás costuma-se dizer que o número 3, 3 lições, 3 passos, 3 tópicos é o número ideal para uma apresentação, porque é isso que as pessoas se vão lembrar demais. Se disseres os 10 mandamentos ninguém vai se lembrar dos 10 mandamentos e o que vai acontecer muitas vezes é quando estás a apresentar um determinado PowerPoint e passas para o outro as pessoas estão a escrever e dizem, ah não, espera lá que eu ainda não escrevi e isso vai-te dar cabo do teu ritmo da apresentação, ok? Por isso o mais importante, a abertura e o fecho são os pontos mais importantes de uma apresentação, ok? Espero que tenhas gostado desta, mais esta sacada, mais esta ideia, mais este conjunto de sugestões para a tua vida e se ainda não subscreveste não esqueças, clica lá e espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia, mas acima de tudo com muito KI. Tchau, até a próxima! Vamos lá. Vamos lá.